Fala galera, beleza? Mais um vídeo de sim! Olhem pro canto superior da tela de versão do Mario Maker World in Jai Sim! Vocês estão olhando pra uma nova versão 3.1.0 Que ela vai tá aí na descrição pra vocês baixarem Essa versão só tem no canal do Franha, tá? Por enquanto só tem no canal do Franha Mas eu vou ser o primeiro youtuber que vai deixar esse link na descrição Para Android somente, eu só deixei pra Android Pra Windows você vai lá no canal do Franha Vai ter lá, descargar Versão 3.1.0 Aí vai ter pra Windows e Android Caso você não tenha um celular de Android 6 E tenha um PC até que bom Você vai conseguir rodar de boa o Mario Maker World in Jai no celular ou no PC de vocês Eu trouxe essa versão Porque cara, tem uma novidade que eu acho que todo mundo tava querendo Tem uma novidade que todo mundo tava querendo E eu vou mostrar ela pra vocês agora Mas antes Eu vou falar uma coisa Pra quem não criou a conta do Mario Maker World in Jai Assim que nem eu Não se preocupem Vocês vão poder jogar ainda o jogo Mas vocês não vão poder jogar níveis mundiais Vocês vão poder só criar fase Jogar Jogar as suas fases E só vai poder jogar fase de outras pessoas Tipo se o seu amigo cria a fase Aí manda para os seus apps Aí você bota no arquivo do jogo Na pastinha do Mario Maker World in Jai Aí você vai conseguir jogar a fase do seu amigo Eu já pedi pro meu amigo Inima baixar E criar uma fase pra mim Pra eu Jogar E é isso Vamos logo apertar a start Temos criar e jogar Que é um dos tempos de Brócolis Cabral Vamos ver se o Desafio dos Matos Não Olha, níveis mundiais de sessão Não quero Temos o guarda-bote Que é onde guarda todas as fases Mas vamos aqui Em criar um nível E vocês já estão vendo a primeira novidade Eu vou mostrar Todas as novidades Dessa versão Então vamos lá Primeiro é É um negócio aqui Já está mostrando Que já tem isso aqui É o novo Dá falta de noite Beleza Vamos botar no Mario Bros. View Que é o que eu mais gosto Vamos começar a apresentar o terreno Primeira coisa Vamos botar de dia A primeira coisa Que tem de novo Galera É isso aqui É o cano Galera O cano Mano Vocês não vão acreditar Olha isso O cano Que antes não fazia nada Você apertava pra baixo E não acontecia nada Veja Vou apertar pra baixo Olha Não acontece nada Com nosso amiguinho cano Não acontece nada Porém Porém Você agora pode descer nos canos Galera Isso é muito bom Segura no Mario que é pronto É dos 40% Se você segurar no cano Aí vai aparecer Isso aqui Você pode trocar o cano De cor Eu vou deixar Verde mesmo Que é o clássico Aí você vem Aí você pode Estirar o cano Pra cima Pra baixo Pular o cano Pra outro Mas o O reino é esse Aqui Segura E com a cana Você botando pra baixo Aí vai aparecer Outro cano E olha Que legal Você vem E sai no outro cano Isso é muito legal E lembrando Aí você deve estar falando Eu posso Eu posso Mover esse outro cano Pode Eu vou botar um cano Lá em cima Eu vou botar esse cano Aqui em cima Virado Pra baixo Vira pra baixo Não Eu vou botar Virado Virado pra cá Aí já vai ter que Porque Eu vou botar A chave Não funciona Tá a chave É a chave Não funciona Eu não vou botar ainda Coloca Coloca Esse negócio aqui A caveirinha Aqui vai ser uma trollagem Essa parte aqui Vai ser uma trollagem Vamos colocar a serrinha Deixa eu ver se na serra Tem algo novo Nada Então bota a serra Bota a serra E bota a serra Pronto Aqui vai ser uma trollagem Que a serra vai morrer aqui Beleza? Beleza Então vamos lá Vamos continuar Aqui vai ter uma planta piranha Nesse cano Cadê a planta piranha? Cadê a planta piranha? Eu tô cego Será que eu posso? Peraí Bota a planta piranha no cano Bota Ah Nesse cano Eu não posso botar Porque é o cano Que eu Uso pra botar o mar Então eu não posso botar Aí é faia Então beleza Apaga Será que eu posso botar Outros bichinhos Dentro do cano Eu vou botar o bari Eu fiz Vou pegar o cano Mano aqui Não Não posso E inimigos Os outros inimigos Vou pegar uma tartarota Não Também não posso Não entendo Vamos continuar Enchendo o terreno Vamos colocar Vamos colocar uma piranha Aprende que ninguém Desse bloco E vamos dar a piranha Na nossa fase Pra ver quem tá Que dono ela Beleza Você entra aqui Olha aqui É galbo Pula 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 E morre Rapidinho Se não ficaram Não consigo pular Eu sei qual é a sua Bora voltar Olha que legal Vamos botar uma tartaruga Para pedras Aqui Bora colocar Alguma coisa Que eu adoro Fazer isso aqui Eu gosto Que eu adoro Fazer isso aí Galera Aqui vai ter Outro desse Tchau 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 Vai pular aqui de novo, aí cai aqui ó, aqui vai ter um tartaruga, e uma pele cai aqui vai ter um cano e uma porta, a porta vai ser, a porta vai ser troll, e vamos amatando um pouco essa fase. E vamos amatando um pouco essa fase. Beleza, eu vou ter essa cama de paraquedas para não ficar... Eu apaguei a porta, parabéns a mim, sou retandado, acabo de confirmar isso. Beleza, esse cano vai ser entrave hoje. E esse cano aqui galera vai ser... Eu vou tirar, vou trocar o cenário na minha mamada. Beleza, bota aqui... Aí, cai aqui, pula para cá e pula para cá. Aqui é a continuação da fase, ó. Aqui vai ter uma tartaruga de... Pena, vou cortar... Aí pula ela, aí. E pula essa outra também, aí. Beleza, cai aqui no chão. O chãozinho que eu vou fazer para vocês, ó. Aqui vai ter um guimba, uma manguma dessa vez é guimba. Aqui vai ter um guimba. Aqui vai ter um guimba para você, ó. Comecei a fazer um guimba de fuga. Ok. Eu estou só criando a fase, não estou mostrando nada das coisas de novo, né. Uma coisa boa galera aqui, ó. É porque, ó, tem um só já, e tem um... Vamos ver se o macaco já está com variação. Não, está meio morto ainda, ok. E você, tem alguma variação, carangueza? Não, não, não tem nenhuma para ter variação ainda. Ah, mas você tem variação, né. Não tem variação, que bota. Então galera, estou só criando aqui uma fase minha. Dizem que eu amo essas coisas, mas... Pula aqui, pula aqui, esse bloco de gelão morreu. Vai ser... Pula aqui. Pula, corre, corre. A fase está quase acabando, tá. Vamos ver se eu posso fazer a conta que eu quiser agora, ó. Pula aqui. Pula aqui. Passa a fase. De boa, né. Passa a fasezinha. Vamos salvar. Vamos colocar niveles. Eu ia botar niveles muito de asma, mas... Vamos salvar. Vamos colocar niveles. Agora vamos jogar ela, né. Para quem fez a conta do Mario Mickey Rodinjaia, parabéns para vocês. Já podem jogar os niveles que fizeram. Se inscrever no canal, pula aqui. Se inscrever no canal, não entra nele. Estão muito animada. Então, se inscrever no canal, não entra nele. e aí e aí e aí e aí e aqui é um pouco complicado para as tartarugas e eu disse que era um pouco complicado aqui a beleza para falar essa palavra isso ai cosmonia aqui vai ter uma fiozinha pega a fiozinha e galera deixem 10 dias para o próximo episodio é deixa em 10 dias não cria nível não cria nível não volta então galera esse foi o vídeo para quem gostado se gostou já deixa um like aí se inscreve no canal se não for inscrito para mais episódios do Mario Maker hoje em dia mais episódios do Pokémon mais vídeos de Fragmas Funk a continuação da Liga dos Super 11 Copa do Mundo Sonic, Mario vocês só encontram aqui nesse canal então é isso galera um abração para vocês e ai quando eu morrer ai quando eu morrer eu encerro o vídeo e a filha que eu falei não pulou tchau galera